E aí pessoal, beleza? Aqui é o Fernando Brasileiro e este é o RetroGamesBR 3.0, hoje com o vencedor da última enquete, aquele que a gente fez, que é Sword of the Berserk Guts Rage do Dream Quest, certo pessoal? Não sei qual é a moral do jogo, sei que parte aí de um espadão bonito, vamos ver, Sword of the Berserk, não conheço o mesmo jogo, não sei qual é a temática, mas como foi o vencedor da última enquete, eu estou devendo isso para vocês, vamos fazer o jogo, pelo menos dá uma analisada, ver o que a gente consegue descobrir do jogo, beleza? Vamos no New Game, que eu não sei nada mesmo, é novo, nunca nem vi, mas só pelas imagens a gente já vê, tem todo aquele cuidado que o Dream Quest tinha. Será que é algum jogo de fase, ação, RPG? Realmente eu não conheço, mas o Dream Quest ele tinha um cuidadinho, mas para quem lembra do PS2, quem lembra do 64 e tudo mais, ele tem um cuidadinho bem com movimentos e texturas dos games e tudo mais. Vamos acompanhando aí o jogo, o jogo está em inglês, enquanto isso vai ainda. Pessoal, eu dei uma paradinha com os jogos das enquetes, porque eu não tenho mais hora mesmo para jogar, então fica complicado para mim. Então eu vou jogando praticamente, estou trazendo a série nova do Pokémon GO, que felizmente está sendo um sucesso, eventualmente o Arthur quer jogar também o Roblox e gravar, estão liberando, né? O canal é dele também, então assim a gente vai trazendo levemente conteúdo até junho, a partir de junho aqui a gente vai retomando as atividades com as lives, vamos sentar pelo menos duas lives na semana. Dias ainda tem que negociar com a patroa, com a nega velha, que ela não enche a parada das cabeças do jogador. Então, está chegando ali o caçador, está chegando, parece uma monja, sei lá o que é, mas estou do cachorinho, quem é que não gosta do cachorinho? Esses aí são os bandidinhos, os bandidinhos parece o típico de idade média, um até parece um chapéuzinho meio que de bruxo, mas está com uma roupa de cavaleirinho enferrujado. Vamos ver, está dando uma tenta, será que essa daí vai se meter, vai definir, ó, chegou, foi uma flecha, foi uma adaga, e aí você tem pinta de badass. Você é o bichão mesmo, hein, doido. Oh, Berserk, Sword of Berserk. É do anime, não é? Tem um anime que é o Berserk, sabe, não é? Eu sou defasado nessa parte, pessoal, eu realmente não conheço, mas eu acho que é do Berserker, né? Oh, agora veio o espadão, rapaz, tá, agora vamos ver como é que eu vejo o movimento, hein, rapaz, acho que tem que legal, analógico, aí, tem que aprender a fazer os movimentos aqui, peraí, tá, agora já, tá, esse aqui pulo, eita, estou tomando um palmo para os meus bonecos, rapaz. Ai, deixa eu me afastar, sei que tem algum que ajeita a câmera, eu ainda não entendi como é que eu faço para ajeitar a câmera, mas tudo bem, esse aqui também, está me dando uma achadada aqui, rapaz, levanta, levanta, ah, agora sim, agora, nossa, perdi toda a minha vida para enfrentar os primeiros, Ih, rapaz, acho que não vou durar 5 segundos, mas tudo bem, deixa eu dar um start aqui, tá, start não dá menu, tá, ih, rapaz, esse aqui é para o emulador, Até agora eu achei esse aqui que bate, então vamos aqui, parir, não posso deixar chegar muito perto, será? Aqueles ali, parece ser os que atacam a distância Ih, rapaz, eu vou morrer, 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 vai morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer, vamos morrer, vai morrer, Continua isso ai hein, continua isso ai rapaz, para de morrer, caraca ele morrendo por meus bonequinhos, esse x aqui é um ataque mais burro, esse aqui não tira a vida mesmo, achei que era algum especial, mas esses combos dele aqui ainda tem que aprender, a espada é muito grande, demora para fazer os ataques, ae, fazer toque, ah agora sim, quando tiver cercado o bolinho é a melhor opção, ai meu deus, agora estou cercado de novo, bolinho, ae, ae, essa balangada de espada aqui rapaz, caçarola, tem que aprender, tem que aprender rapaz, tem que dar pau nos loucos, isso aqui é, ah que ele da tipo um dashzinho, cara eu tenho que arrumar algum item de recuperação de alguma coisa, que não pare de vir em boneco, sanguinário rapaz, ih rapaz, eu to bercecado, o que eu faço, o que eu faço, o que eu faço, o que eu faço, eu to bercecado, ah acho que aumenta minha velocidade ou alguma coisa do tipo, eu to bercecado, to bercecado, salve salve, salve, vem, vem, agora que eu tomo uma batalha, vem, 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 ah tá limpo, ah mas dai volta a minha vida, ah menos mal rapaz, ah agora eu já ouvi ó, quando enche minha barriga vermelha, fico bercecado, ficou louco, daí eu consigo dar mais dano e tudo mais, pelo menos isso, você salvou nossas vidas olha ali, vai ter uma fadinha, tem a moça, o cachorro e a goleazinha, eu realmente não, tem o anime, tem o anime em um mangá do Bercec, mas eu realmente não conheço nada, deve ser do mesmo, porque eu me lembro desse personagem levemente, eu sou bem tapado assim nessa questão, mas eu me recordo desse cara é tipo uma folha disso, ele tá peladinho né, ele tem uma folhinha tampando as genitália ali, mas acho que nem isso tem vamos ver aí que tá, acho que eles estão se conhecendo, formando um grupinho ali, alguma coisa, apesar que os outros, o Bercecudo ali, o, e a tia Tina de roupa, aparentava já ser, já se conhecerem né, porque ele salvou ela, eles estão só interessados no cachorro, nunca vi chegam aí até de graça a princípio eu tenho os espadão clássicos de protagonista que nem o Ichigo tem no Bleach no inicio da série o Zabu sabe quem é espadão, ele não é protagonista, mas é um personagem fantástico né o Final Fantasy, o Final Fantasy, tem aquele cara de espadão lá eu nunca joguei Final Fantasy, vocês acreditam nisso? eu não sei nem o nome do personagem eu acho que a cutscene eu vou deixar rolar porque eu não sei se eu tenho que passar ou não se tem algum fundamento, senão já o perigo é cair já em batalha, não sei também se o jogo é tipo Kratos, que ele é caminha e bate, caminha e bate, caminha e bate ou é mais um RPGzinho tipo Shemui, coisas que você tem que conversar, interagir e tudo mais tá beleza, já se foi o disco voador agora, eu tenho o olho fechado ou é uma cicatriz beleza, a mina ignorou ele, a fadinha tem a voz da consciência quem souber o nome dos personagens, por favor manda nos comentários aí eu sou um jeca nesse aqui, eu tô goiando mas os traços são bem bacana só não dá pra falar Tomara que eles achem treta de uma vez barulho de música de Xerox, sabe lá rapaz toma, boa Mas eu passei trabalho ali, rapaz, já morri, eu perdi, eu tenho 10 créditos, continue, sei lá como é que apareceu ali A primeira apareceu já foi, então esse aqui é um jogo que eu não zeraria, com certeza Pelo menos o sistema da batalha aqui eu me perdi um pouco, porque tem os golpes mais lentos e os golpes circulares que pega em área Então pra mim complicou um pouquinho, isso aí acho que foi só na intro do jogo, né Eidos Interactive Presents Chegando na cidade Como é que tem uma cidade de uns bandidos dominando a cidade, eu vou lá dar pau neles, eu vou arrebentar a cara desses caras Sword of Berserk Guts Rage O Dreamcast teve bastante parcerias com o Oriente, teve vários jogos, Shemui e tal E jogos baseados em anime, então era bem, foi bem, tinha o Power Stone e tinha outros jogos também baseados em anime que o Dreamcast aproveitou Pena não ter feito aquele boom, né, que nem o Playstation 2 Eu realmente não, não sei o porquê do, não é do fracasso né, mas do De não ter tido tanto sucesso, porque o Dreamcast é visto ainda hoje como um bom console Um console de jogos muito bacanas, bem trabalhados e tudo mais Trilhas sonoras, como essa, olha o Las Plagas, a Leitores de TV 4 Então, o Dreamcast tem o seu valor sim, tem muitos jogos bons dele, mas acabou não caindo nas graças né, infelizmente, talvez pelo custo ou pelo difícil acesso né, que nem todo mundo tinha condições de ter o Dreamcast né, porque lançou, Playstation 2, em sua pirataria habitual, depois era o mais acessível Ó, acharam uma guriazinha na feira, ó, tipo uma cigana, alguém de circo, alguma coisa Essas feições opacas aí, lembra muito o Soldier of Fortune, os personagens com a cara opaca, mas daí tu já chega nesses jogos de Dreamcast mais estruturados, com história e tudo mais, ó, pode ver que eles tem Afeição muito bem definida né, a bochecha saltada né, e tudo mais Esse aí, é, deve ser tipo, um circo, um show dos ovores e tudo mais Tá possuído? Mas gritaram, ele tá possuído, tô chamando ele de monstro Mas aí ele faz parte do circo né, ele não aparenta ser do mal É a menina da menina do circo Cuidados Ah, excelente com você É a menina Gora não Ele vai morrer também. Eita, já tomei uma da cara. Eita, mano! Você levanta! O bolinho aparenta ser o... Quer dizer, o bolinho do meu controle, né? É um ataque mais eficiente, porque eu não consigo deixar ele... Eu não deixo ele fazer muita coisa. Aí, quanto mais não na frente, né? Nas laterais eu conseguir ficar melhor. Levanta! Aí! Ai! Ai, tá tomando um surro agora. Levanta! Ata! Ai, tá ficando dando rasteira, rapaz! Levanta, moleco! Aí! Peguei ele de lado. Ah, me agarro pelo pé de novo! Ah, vou morrer! Ah, vou morrer! Levanta, moleco! Eu tenho aqueles cristalzinhos lá em cima dos... Ih, rapaz, tô persecuto! Vai, tô persecuto! Levante, que eu tô persecuto! Vai, persecuto! Eu vou morrer, persecuto! Não posso mulher, persecuto! Levanta, que eu tô persecuto! Vai, persecuto! Vai, persecuto! Levanta, que eu tô persecuto! Matei! Ah, rapaz... Ainda bem que eu vi a vida volta depois, que eu tô persecuto. Matei ele? Será que eu matei de matar mesmo, ou só... Ou ele volta ao normal... Coitado! Vocês vão pagar! Ele não fez nada de errado! Você não precisava matar! Coitado! Eu não entendi a moral do tiozinho de capuz aí que ele estava realmente possuído. Ele era um monstro, ele só era um deformado. Ele era um resultado de experiências da Umbrella Corporation. Puta pomba! Saiu um cara de leão ali. Tem cara de ser um nobre. Não é o rei porque não tem coroa, mas deve ser aquele vilão que quer se tornar rei. Ele está vendo ali o monstro. Você que fez isso? É, eu matei ele. Eu sou Walzak. Ruler do céu. Qual o juízo, eu acho? Ruler. Acho que é o juízo, alguma coisa assim. Tem todo um enredinho, né? Se tivesse as legendas talvez ficasse mais fácil. Mas esse personagem também é bem bacana. Com certeza no final ele vai virar do mal e vai ter uma transformação. Só pela cara dele, né? O cavaleirinho lá. Tchau, tchau tchau! Tchau! Se tchau, tchau! E aí até as as a... Ela está possuída também, alguma coisa assim? Beleza, legal ele quer levar ela para o doutor, alguma coisa assim Acho que ele vai acabar, vai acabar dando treta aí Vamos esperar a próxima treta Para ver como é que fica Que louco, né? Vai mandar os cavaleirinhos para cima deus, será? Vamos ver Ah, vai mandar os cavaleirinhos para cima deus, acho, se eu não levar ela Pô, eu estou levando de boa Tá, prossiga com o plano, não sei o que, não sei o que, tá, beleza Tá, acho que não deu treta ainda O goleazinho seguindo ficou para trás ali Ah, tá louca comigo, vai querer vingança Esse goleazinho vai aparecer no jogo ainda, com certeza Ela vai ter que vazar daí, vai dar treta Ainda bem, achei que a gente ia ter que mexer nos personagens Agora, antes de eu convidar vocês ambos mais formalmente, há algo que eu gostaria de ver Agora, antes de eu convidar vocês ambos mais formalmente, há algo que eu gostaria de ver Não, é muito perigoso para eles É muito perigoso para eles, tá, então acho que eu vou ter que tretar com alguém Alguém que deve estar possuído, ou algum monstro, alguma coisa ali, para ver o que vai acontecer Tá, mas de repente é um plano para deixar eles separados, né, vai saber Se alguma coisa acontecer, me contate, me chame Acho que eles estão atrasando a guria, ou da fadinha, vai saber A guria é meio avoada, né, meio... Meio aloprada das ideias, tá Vai atrasar aí, fadinha Ó, algo vai acontecer Já achou um quadro, o quadro vai engolir a cara dela Ih, será que ela é parecida com a mulher do quadro? Ah, ela é maravilhosa Ela é maravilhosa O que ela poderia ser? Será que ela deve estar achando que ela é alguma coisa dela, sei lá Tô, tô bersecundo Ó, deve ser algum calabouço, alguma coisa Ih, doeu Cicatriz Nada, esqueça, sou machão Tá, beleza É aqui a treta Esse cara de leão aí, tá Tá travando alguma coisa Ah, eles estão tudo Estão tudo Walking Dead Tudo da Umbrella Corporation, né, vai ter que matar eles tudo Ah, prevenindo o pânico, eles guardaram esses coelhos aí embaixo Não tem cura e tudo mais Vocês estão atrás de uma cura, a princípio Mas se não tiver cura, eu vou ter que matar Ó, eles pegaram Uns pedaços de alguém ali, será que era o do gordão Aí a gente dá uma tretada lá com os loucos Eles vão fazer experimentos, né, pra Coronavírus E o Trump aí vai mandar a gente em alguma missão Eu acho alguma coisa que eu tô deixando eu sair sozinho Ou ele vai tentar alguma armadilha comigo Eu não quero pular, esqueça, nem sei se dá Mas eu quero dar, acompanhar pelo menos essa primeira gameplay aqui Não sei se vou fazer outra, né, então se a gente vai acompanhando bem é o ritmo do jogo Vamos usar histórico, se o pessoal curtir a gente vai fazer mais, né Lendo Esse personagem, ele é bem definido Os principais, né, são bem definidos, assim Pro rosto e tudo mais Vou até largar o controle Estão falando demais Enquanto isso, pessoal, vou lembrando vocês aí Porque a gente não, por favor Quem puder se inscrever no Aula do Estadual na Web Eu agradeço A gente já passou de 1.300 inscritos Estão dando até uma repercussão bem interessante E a gente tá em busca das 4.000 horas pra monetizar o canal Aqui no Retro Games A meta é bater 5.000 até dezembro Estamos com 4.300 Chegando nos 400, por aí Então nos ajudem, por favor Não custa nada E o canal vai crescendo de pouquinho em pouquinho Se você gosta do nosso conteúdo, por favor Acompanhe Se você não gosta, dê sugestões Fernando, joga tal coisa De preferência jogo antigo Porque tem muita gente que não conhece muito jogos de Nintendinho Master System Mega Drive Super Nintendo Playstation 1 Dream Quest Playstation 2 Nintendo 64 Game Boy Game Boy Color Game Boy Advance Neo Geo Jogos antigos de PC Jogos grátis de PC Que sejam levinhos Então assim, mandem esse tipo de sugestão Eu vou botando nas enquetes, pessoal Vai botando e a gente vai jogando, pessoal Depois que esse vídeo for postado Vai numa próxima enquete Dado um vídeo antigo de sugestões De jogos interessantes Que eu posso botar pra vocês Certo? Não estou supor que está trovando Eu estou só enrolando vocês Fiado Vamos ver mais quanto tempo Eles vão negociar Podia estourar uma parede Já acontecer alguma coisa Pra gente ver Ele nunca viu nada assim No reino Eu soubeu viver Eu preciso dar uma olhada aqui, rapaz Tem que abrir meu Pokémon Go Vocês não sabem Aqui, ó Enquanto eu estiver falando Eu vou deixar só abrir meu Pokémon Go Por quê? Porque eu vou fazendo missões E capturando Pokémons e tudo mais Pra que eu possa Quando fazer a Gameplay Ter condições de evoluir Alguns Pokémons e tudo mais Beleza Os rumos da conversa E quem entende inglês Me explica depois Eu estou achando Que ele vai me Me casquetar numa treta aí Ele vai me botar numa roubada Que eu vou ter que dar um jeito Tomara que aqueles presos Se rebelem E fujam de uma vez E virem monstro Pra poder dar umas matadas Ali tem vários Pedaços Experimentos É a parte mais científica Das possessões Eu vi as suas habilidades Ele mandou Serviço Um propósito A grande árvore De repente Vou buscar alguma coisa Alguma erva Alguma coisa Pra Curar os possuídos Show de bola Eu vou tentar ajudar O pessoal da cidade Tudo mais Mas será que ele vai aceitar? Eu faço isso Eu faço isso Cara de vilão Rapaz Você tá doido Que salão É da eco Cascas Stop Você não deveria estar Andando por tudo Pegaram a guria Se é que eu vou ajudar Ela Ou vou ajudar A matar Ou vai dar treta Eita Quem é isso? Quem é isso? Não A guria A guria A minha avó Ih rapaz Eita pomba Invasão do castelo Os bandidos Será? É os moradores Moradores invadiram o castelo Acho que vão Vão querer tretar Com a minha amiga Vão se dar mal Rapaz Enquanto isso Mais falação Tomara que dê barulho De uma vez Para poder matar O povo todo Que eu ia salvar Daí vai ser legal Sou bem sanguinário Nos games Nos games eu sou sanguinário Sword of Versace Dream Quest Pessoal Agora Ao longo de 2020 Que eu tenho trazido Jogos de Dream Quest Até antes Eu não tinha conseguido Me ajustar A alguns jogos Eu queria trazer O Resident Evil Talvez o código Verônica O Resident Evil Que eu queria trazer Era o Zero Mas para isso Eu precisava de tempo E como o tempo É uma coisa Que eu não desfruto mais Infelizmente A gente está Apanhando No conteúdo Então A gente vai pincelando Bem coisas diferentes Os jogos Open More Do UFO Show Do Dragons of Rage Entre outros A gente vai trazendo Contudo diferenciado O pessoal O pessoal gosta de coisa diferente Misturada Misturar Android Com Open Board Play 2 Dream Quest E 64 Com Mega Drive Vocês estão no lugar certo Vocês gostam só De canal de Minecraft Não é aqui Eventualmente vai ter Com o Arthur Eventualmente vai ter Roblox Com o Arthur Se são aqui Ah eu gosto de canal só de Roblox Então também não é Só aqui Ah eu gosto de canal só de GTA Também não é só Ah canal só de Free Fire Piorou Dei Free Fire O Arthur não gosta Mas ele não grava Canal só de Fortnite Também não Teremos Futuramente algumas gameplays De Fortnite Aqui no canal Que o Arthur vai gravar Mas não vai ser um canal só Disso O canal não é fixo aqui Eita pomba Lá vem o monstro Ali está Toma Eita mano Olha em que ele expul Ih me lasquei Ai a espada é muito grande Ela bate no porte Pomba Já partiu bem Ai Vem 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 Agora eu estou pegando as manhas Eu tenho que ficar longe das paredes Eu tenho que ficar aqui no meio Aqui no meio eu consigo dar uns daninhos Tem uns que atravessam as paredes Ai Vale de me bater Tem um aqui que parece ser a preforma do Nemesis Eu estou batendo mais na parede dos bonecos Toma Ah tem um monte agora E tem um vomitando em mim Outra ali Um autista Ai de vomitar em mim rapaz Ai Ih Cadê vocês Cadê vocês Cadê vocês Cadê vocês Cadê eles Onde está para lá Boa Onde está Elvis O mundo está limpo ainda Porque não deu o clear Então tem que Tem que Ih rapaz É para lá Então Então vamos para lá Ai, cadê? Ih, rapaz, tem um grandalhão. Nossa senhora, tem dois grandalhão. Levanta ligeiro, levanta, 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 fica bercecudo, fica bercecudo, fica bercecudo, fica bercecudo. Ah, agora vocês tão nasceram. Agora eu tô bercecudo. E já põe. Toma, rapaz, eu tô bercecudo. Eu tô bercecudo, não preciso nem apelar pra aquele ataque giratório. Ai, rapaz, tá limpo o bagulho, eu não peguei a área. Agora foi bonito, fiquei bercecudo e tudo mais. Beleza, pessoal. Mas não vou me estender mais por aqui. A gameplay já acabou ficando extensa, mas é muito bacana por causa das cutscenes, certo? Tá dando treta? O que será que vai acontecer? Bom, se vocês quiserem, eu continuo com o jogo, certo, pessoal? Agradeço a atenção de todo mundo. Muito obrigado e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.